Oi, queridos, tudo bom? Bem-vindos de novo ao meu canal. Aqui quem fala é a Gabi. Estou fazendo a série com vocês do começo do fim, que é o começo do fim da sua tristeza e o começo do seu entendimento, do seu crescimento pessoal. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a família, esse sistema familiar que o narcisista cria e que vira uma coisa tóxica para a família inteira e qual que é o seu papel nessa família e como isso afeta você o resto da sua vida. Então, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês tenham gostado do meu último vídeo falando sobre pais narcisistas e que vocês conseguiram pensar sobre esse assunto, sobre como isso tudo que eu falei encaixa na vida de vocês. Estou continuando agora a quebrar os padrões. Eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a sua infância e como isso afetou você e continua afetando hoje em dia, para que isso acabe. Quanto mais conhecimento vocês tiverem sobre isso, quanto mais vocês trazerem, quanto mais vocês trouxerem isso tudo à tona, vocês vão conseguir entender o seu papel e só aí vocês vão conseguir quebrar esse padrão, percebendo o que está acontecendo. Porque quando a gente não sabe o que acontece, a gente só vai repetindo os mesmos erros, mas a partir do momento que a gente percebe o que está acontecendo, percebe o que a gente está fazendo, o que está fazendo repetir, ou percebe o que foi imposto nas nossas vidas, o que foi colocado na nossa mente, no nosso inconsciente, só assim a gente consegue fazer as mudanças que a gente precisa para quebrar os padrões. Então é isso que eu estou tentando fazer com essa série de vídeos. Então falando sobre famílias disfuncionais, nessas famílias, os narcisistas querem se sentir superiores, porque eles acham que eles são quem eles são, então todo mundo tem que fazer o que eles querem só porque eles são, porque eles acham que eles merecem. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre essa personalidade narcisista, se vocês ainda não conhecem direitinho, eu vou só resumir para vocês terem isso na cabeça quando eu começar a falar sobre as famílias. Então para vocês relembrarem quem são esses narcisistas, as características das pessoas narcisistas perversas, eles têm que ter cinco dessas nove coisinhas que eu vou falar aqui, e uma delas, eles se sentem superiores a todo mundo sem fazer nada para merecer. Então eles não fazem nada para merecer, eles não se esforçam para nada, mas eles acham que eles merecem a atenção, porque eles se acham superiores, só por existirem. Eles também acreditam ser especiais, todos eles acreditam que eles são as melhores pessoas do mundo, as pessoas mais especiais que existem. Então a gente ouve muito deles, fala você não sabe quem eu sou? Eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas que geralmente não são narcisistas, mesmo se for uma pessoa famosa, quando vai falar oi para alguém, sempre fala, eu sou tal pessoa. Claro que as outras pessoas sabem quem você é, porque te conhecem e tudo mais, mas os narcisistas não. Os narcisistas, eles acham que todo mundo deve já conhecê-los, todo mundo, porque eles são tão superiores, eles se acham assim. Eles precisam, eles querem ser sempre admirados por as outras pessoas, e é por isso mesmo que eles exploram as outras pessoas. E como criança, gente, você sempre tem um pouco de esperança, que eles não sejam assim. Por quê? Porque quando criança, vocês estão vivendo naquele ambiente, não dá para você sair de casa e pegar a chave e ir embora. Então você tem que viver naquele ambiente, com aquela pessoa. Então a única coisa que salva você nesse relacionamento, que você consegue viver, é por ter esperança que amanhã vai ser um dia melhor. Você cria tanta esperança quando criança, você aprende a criar essa esperança como forma de sobrevivência mesmo. Então se aconteceu, se um dia foi horrível, se a pessoa, se o seu pai, a sua mãe que é narcisista, o seu avô, a sua avó, se eles te tratam de uma forma má, você sempre tem na cabeça, como criança, ah, eles só estão assim agora. Vocês não acreditam que eles sejam assim, ponto final, entendeu? Você sempre tem aquela esperança que amanhã vai ser melhor, que amanhã eles vão te enxergar, que amanhã eles vão ser carinhosos com você. Sempre tem essa esperança. Senão você não consegue viver. Ninguém consegue viver sem esperança. E vocês aprendem isso, segurar numa esperança que não deve ou pela pessoa ser quem ela é lá atrás, na sua infância. E é por isso que isso acaba influenciando em vocês, todos nós, né? Que já sofremos com narcisistas até hoje. Porque às vezes a gente segura naquela coisa ruim achando que vai mudar, né? Então, onde que eu tô aqui? Então quando você cresce, você aprende que você é quem precisa mudar. Porque conversar com narcisistas sobre o que ele faz, sobre as coisas que ele fez você sofrer, não adianta nada. Se você tenta, quando criança, por exemplo, você tentou conversar com seu pai, ah, isso me machucou, por que você fez isso, pai? Mesmo se não foi a culpa sua, ele vai fazer você acreditar que a culpa foi sua, por uma coisa que ele te fez. Então, por exemplo, se um pai judia do filho deixa de castigo por uma semana inteira no quarto, por exemplo, né? Não existe isso, gente. Deixar uma criança no quarto trancada por uma semana, por exemplo. Mas se você tentar falar que tá triste, a culpa vai ser sua de ele ter te tratado dessa forma, entendeu? E isso vai ficando no seu inconsciente que essas coisas, essas coisas horríveis que acontecem com você é normal, porque a culpa foi sua. Então, você vai acreditando que a culpa foi sua de você estar sofrendo por uma coisa que uma outra pessoa fez, entendeu? E isso acontece lá na infância. Isso aqui vai sendo internado em você. Você vai crescendo, acreditando nisso. E por isso que formam os padrões. Uma outra coisa de narcisista, eles sabem usar a vulnerabilidade das pessoas contra elas mesmas. Eles sabem quando vocês estão vulneráveis. Por exemplo, quando você tá triste, quando você tá triste, as pessoas sabem disso e eles usam isso contra você. A mesma coisa, eles usam o amor. Se você fala ah, eu te amo por causa disso, eles vão saber estar vulneráveis. Porque a gente só fala que a gente é uma pessoa quando a gente tá vulnerável, né? E quando isso acontece, eles usam isso contra você mesmo. Por isso que muitas vezes os narcisistas usam o amor que você tem contra você mesmo no final, né? eles usam os seus pontos fracos contra você mesmo pra prejudicar vocês. Pra prejudicar a gente. Né? Eles... Eles sabem o que faz a gente sofrer e eles usam uma oportunidade, eles esperam uma oportunidade pra fazer a gente sofrer. Usando aquilo, se você confiou no seu pai, na sua mãe, pra contar um segredo, por exemplo, de você, uma coisa que te fez inseguro. Vai ter uma hora que eles vão usar isso contra você. Né? Vão usar esse ponto fraco seu. Ou se eles sabem que você não tá indo bem na escola, por exemplo. Eles... Você sabe que você não tá indo bem na escola porque você ficou de castigo não sei quantos dias ou você levou uma surra ou o que foi. O que for. Mas aí eles vão começar a usar aquilo contra você pra dar medo em você. Então você vai crescendo com tudo isso dentro. Né? E isso porque eles não têm empatia. Essa é outra coisa. Eles não têm empatia. Eles não têm a capacidade de se colocar no seu lugar. Né? Eles não têm essa capacidade. Então se você falar que isso te fez sofrer, eles não têm a capacidade de entender como você se sentiu. Eles não têm a capacidade de sentir como você se sentiu ficando num quarto por uma semana. O que isso te causou psicologicamente? Eles não têm a capacidade de entender isso. Então é por isso que é fácil pra eles fazerem tudo isso. Né? Pode ser sociopata, psicopata, narcisista. A mesma coisa. Eles não têm essa capacidade. Porque eles são pessoas egocêntricas. Né? E as pessoas egocêntricas que são narcisistas. Então muitas pessoas acham que os narcisistas são só pessoas egocêntricas. As pessoas que só pensam nelas. Mas vai muito além disso. Uma pessoa egocêntrica, por exemplo, é uma pessoa que só pensa nela. Um pai é egocêntrico e um pai que só pensa nele. Né? Mas que tem empatia. Não perde a empatia quando a pessoa é egocêntrica. Então às vezes a pessoa faz uma coisa pro outro e não faz. Tá pensando nela mesmo mas depois se arrepende. Sabe? Uma pessoa egocêntrica é assim. Por exemplo, um filho único. Né? Que nasceu com todo mundo fazendo as coisas pra ele. Então é difícil aquela pessoa abrir os olhos que existem outras pessoas em volta quando ele sai do ambiente familiar. Mas eles vão aprendendo porque tem tem essa capacidade de empatia. O que é o contrário dos narcisistas. Entendeu? Os narcisistas por exemplo quando você tá contando alguma coisa uma história pra eles qualquer coisa que for eles te interrompem. Né? E uma pessoa egocêntrica também pode te interromper. Mas a diferença é quando uma pessoa egocêntrica te interrompe e você fala nossa, tava falando uma coisa importante pra você e você totalmente me cortou. A pessoa egocêntrica vai falar nossa, desculpa não percebi. Né? Já o narcisista vai falar mas não tava interessado. Ah, mas o que eu tenho pra falar é mais importante. É porque você me fez lembrar de tal coisa. Eles voltam pra eles. uma coisa que te fez sofrer. Essa que é a grande diferença. É isso que não é ter empatia não conseguir se sentir a forma que você se sentiu então não conseguir entender porque que você tá levantando esses problemas que você acha que é problema mas que pra eles não tem importância nenhuma. Né? Uma outra coisa de narcisistas é eles têm inveja dos outros mas eles acham que o mundo inteiro tem inveja deles. E são as pessoas mais invejosas do mundo. Que eles vivem nessa competição nessa vida que pra eles é uma competição diária. Eles morrem de inveja então eles precisam ter melhor. Eles precisam se fazer mesmo se não são melhores eles precisam se sentir melhores porque só isso que eles conseguem esse suprimento. E pra isso eles podem colocar as pessoas pra baixo pra conseguirem se sentir melhor. Né? São umas pessoas arrogantes perversamente. Eles adoram se achar e ao mesmo tempo colocar as pessoas pra baixo. Então, por exemplo se você tem um se você tem um emprego melhor do que ele ele de repente você perde o emprego então começa a acontecer um monte de coisa ruim pra você no seu emprego e você acaba ganhando menos ou então sendo demitido e daí você vê tem um pezinho tem alguma coisinha que o narcisista tá fazendo pra se sentir melhor pra ele daí falar ai que pena você perdeu seu emprego né? E você acha se a pessoa falar isso pra você ah que pena você até acha nossa ele é uma pessoa empata né? Tá tendo empatia não, mas foi ele que causou né? Mas uma coisa no celular então olha só meu celular legal e o seu celular é bem melhor do que o celular dele por exemplo ou dela se for narcisista de repente o seu celular vai quebrar de alguma forma né? Ou então vai cair na água ou então vai parar de funcionar sei lá o que e daí o narcisista pode falar nossa que aconteceu e de repente ele tem o celular melhor do que o seu porque o seu tá quebrado mas isso é um exagero das coisas que acontecem diariamente podem ser coisinhas pequenas que no seu inconsciente você não percebe mas tem nessa consciência ficando de olhos abertos daí a gente consegue entender isso tudo mas é isso que acontece nas famílias também imagina viver com uma pessoa diariamente dessa forma hoje em dia muitas pessoas que sofrem com narcisistas geralmente estão no relacionamento amoroso que percebem isso e o que acontece é elas não perceberam que elas viveram num ambiente com narcisistas a vida inteira né? tudo isso que eu citei acima geralmente você percebe quando você tá com uma pessoa narcisista amorosamente mas não percebe que a vida inteira foi esse inferno não foi só agora né? você aprendeu a conviver a lidar com todos esses abusos não só agora é por isso que foi fácil pra você lidar até não sobrar absolutamente nada de você nenhuma energia sua até agora né? então eu vou falar agora pra vocês sobre esses sobre esses temas familiares com narcisistas né? mas pensa gente como é que tudo isso que eu falei como é que esse tipo de pessoa de narcisista essa personalidade como é que isso afetou a sua vida quando criança? pensa nisso é isso que vocês precisam pensar pra começar a quebrar esse padrão pensa em situações que aconteceram que você sofreu e que não foi não foi percebido né? pensa como esse tipo de personalidade afetou você como criança e como é que afeta hoje em dia afeta da mesma forma mas é isso que vocês precisam começar a pensar pra quebrar esse padrão tá? então escreve aí no seu caderno escreve tudo que você conseguir lembrar sobre a sua infância começa a pensar começa a pensar começa a raciocinar porque só assim vocês conseguem pegar esse padrão então falando dos sistemas familiares as funções gente nessas famílias com narcisistas há funções e também regras pra cada pessoa da família cada pessoa da sua família tem uma tem que seguir uma regra e cumprir uma função então tem o filho de ouro que é o herói da família que todo mundo sabe porque o narcisista vê aquele filho como uma extensão dele como um reflexo deles então eles querem que esse filho de ouro se tornem eles como eles eles querem viver de novo pela vida do filho de ouro que também não é fácil lidar com isso um outro papel na família é o bode expiatório e o bode expiatório é sempre o problema não adianta que essa pessoa faça que essa criança faça geralmente é um dos filhos não adianta que ele faça vai ser um problema é porque é isso porque é aquilo porque fez isso porque não adianta você pode fazê-la você pode se desfazer inteiro pra tentar agradar e não vai adiantar porque você o sistema não foi assim você não escolheu o seu bode expiatório como a criança de ouro o dourado também não conseguiu não escolheu ser aquilo foi esse sistema do narcisista a marionete ele fazendo assim com todo mundo jogando xadrez com a família só que ele que mexe todas as peças foi ele que criou isso então o bode expiatório vai ser sempre um problema independentemente do que ele fizer aí também tem o facilitador primário que geralmente é o outro parente ou então é o filho mais velho que ajuda que é a pessoa que está sempre a concordando está sempre concordando mesmo se não for os filhos de ouro essa pessoa que facilita ela tem que concordar porque senão ela é castigada também mas inconscientemente de uma forma ou de outra que talvez não tenha nada a ver com a família com os filhos ela acaba sendo castigada então para isso não acontecer ela acaba facilitando as ações do narcisista esse é o facilitador primário geralmente é a mãe se é um pai narcisista geralmente ela é a mãe que também sofre pra caramba porque ela não concorda mas ao mesmo tempo porque tem essa hierarquia da família como narcisista que é quem todo mundo acredite que ele é a pessoa melhor ela acredita nisso e acaba cumprindo fazendo tudo cumprindo as regras do narcisista no final daí também tem os macacos voadores na família que são geralmente uma família que tem um monte de filho são os filhos que no sistema familiar a gente sabe que existem os amigos também que são macacos voadores mas no sistema familiar quando é uma família que tem vários filhos os outros filhos que não são o dourado e nem o bode expiatório os outros são macacos voadores que o narcisista usa pra conseguir o que eles querem então se eles precisam por exemplo da carta se eles usaram todos os pontos da carteira de motorista então eles vão começar a usar dos macacos voadores por exemplo e os macacos voadores vão deixar que isso aconteça não é não é que assim eles lutem contra eles ajudam porque eles acham mesmo que o narcisista é a melhor pessoa da família que tá fazendo a coisa certa esse que é o problema que quando você tá dentro dessa família você não percebe que você tá num lugar tóxico você acredita mesmo que essas são as funções de cada um você vê se você for um bode expiatório você vê o seu irmão que é um filho de ouro por exemplo e você acredita mesmo que o seu pai gosta mais dele do que de você você se sente triste pelo seu pai te tratar do jeito que ele te trata ou a sua mãe ou seu avô ou quem for vocês entendem o que eu tô falando então e vocês não veem que vocês estão num ambiente tóxico você se sente abandonado mesmo ou então explorado né porque você acha mesmo que o seu pai é a pessoa que tá sempre o narcisista ou a mãe ou quem for e e também tem casos que o narcisista é a criança e todos os pais estão fazendo tudo que a criança porque a criança também pode ser narcisista muitos de vocês me perguntam isso e muitas crianças são más que crescem e controlam a família inteira em torno das necessidades deles isso também acontece mas no caso que eu tô contando agora é uma família que o pai ou a mãe é um narcisista pra vocês terem uma ideia pra dar só um exemplo né então gente todo mundo tem uma função e um papel mas todas as funções são em torno do narcisista tudo é em função do narcisista né então se a família tiver menos filhos por exemplo isso que vocês tem que perceber porque às vezes você acha ah não eu acho que meu papel não tava muito estipulado né porque às vezes meu pai falava que eu era boa nisso que eu era boa porque isso aconteceu acho que na minha família na minha família não teve uma pessoa só que era o bode expiatório uma família só que era o filho de ouro não na minha família quando as famílias são menores as funções mudam dependendo das situações então dependendo do que como o narcisista quiser um suprimento ele vai te fazer se sentir melhor ou pior então você vai ser o filho de ouro ou o bode expiatório por exemplo então por exemplo se você dança balé e o seu pai ou sua mãe quer se achar para as amigas naquele momento você vai ser o filho de ouro entendeu e a sua mãe vai te colocar para cima você dançou tão bem olha só minha filha você é o troféu daquele momento mas a partir do momento que você chega em casa e seu pai ou sua mãe lembra que você tirou uma nota horrível na escola você vai ser castigado assim por quê? porque como eu falei no meu vídeo anterior você não é amado por quem você é você é amado pelo que você faz pela sua função então se você não faz uma coisa que ele queira ou espere você não é amado você é rejeitado então por isso que essas funções modificam muito nesse sistema familiar com o narcisista se for uma família pequena agora se for uma família grande o bode expiatório não adianta se for se for doutorado o narcisista vai sempre achar um problema naquela pessoa vamos lá o que mais? então é você que eu já tinha falado você não escolhe você não escolheu o seu espírito o espírito o bode expiatório ou o macaco voador ninguém escolhe isso porque todo mundo sofre no final não adianta nas mãos de narcisista ninguém passa ninguém tem alívio ninguém passa um dia sossegado geralmente os bodes expiatórios são as pessoas que acabam pedindo ajuda isso que eu acho interessante porque se a pessoa que é mais bode expiatório é a pessoa que está mais alerta por quê? porque é a pessoa que não está tão envolvida naquele sistema familiar porque está sendo excluída sempre porque está sendo colocada de lado é essa pessoa que consegue ver de repente de fora o que está acontecendo e pede ajuda essa pessoa que geralmente vai no psicólogo escolhe ir no psicólogo também mas assim não significa que as outras pessoas não sofram também todas as funções os papéis das pessoas tem um preço muito alto até o filho de ouro como vocês já falaram como eu já falei para você porque é cansativo imagina só imagina só você é um filho de ouro você tem que se provar para o seu pai ou para a sua alma narcisista todos os dias se provando se provando porque a pessoa está te colocando lá em cima e vai falar para você nossa você era melhor ontem o que está acontecendo com você então você fica tentando 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 assim da mesma forma que o bode expiatório também fica tentando só que o resultado do filho de ouro é sempre uma maravilha e o resultado do bode expiatório não é sempre uma droga mas é cansativo da mesma forma ficar se provando e é isso que vocês aprendem no futuro é ficar se provando ficar se provando em relacionamentos vocês conseguem identificar isso gente que vocês se provam da mesma forma que vocês se provavam quando vocês eram crianças vocês conseguem pensar isso é nisso que vocês precisam começar a encaixar começar a relacionar a sua infância com os seus relacionamentos atuais como você age durante os seus relacionamentos atuais porque na verdade você está tentando agradar aquela criança do seu passado você está esperando que alguém dê carinho para você dê carinho para aquela pessoa no passado não na pessoa que você se tornou agora então gente e mesmo assim com os filhos de ouro eles fazem e tudo que eles conseguem também não é nada crédito deles é sempre porque o narcisista então se você conseguiu uma nota alta por exemplo o narcisista quando for falar com a sua mãe ou com a sua avó ou quem for com um amigo eu que ajudei fui eu que fiz isso fui eu que ajudei ele a estudar ele conseguiu isso porque fui eu que coloquei na melhor escola foi porque sabe nada que você conseguiu foi porque você conseguiu por você mesmo isso também é cansativo imagina só né então gente uma outra coisa que existe nesses sistemas familiares com narcisistas é há muitos segredos tem muitos segredos porque os narcisistas não querem que outras pessoas saibam do que está acontecendo então geralmente tem essa ameaça não vai falar que o seu pai fez isso com você quantas vezes isso acontece muito o narcisista fala pra você se você falar isso você vai ver ou então a sua mãe que é que é ou facilitador primário vai proteger o narcisista e falar pra você não fala isso porque senão as pessoas vão olhar pra você os seus amigos senão o pai do seu amigo vai achar que papai sabe não é isso que existe muito segredo e você aprende que isso é normal porque você não dividiu com ninguém na sua infância e não ouviu de ninguém que o que estava acontecendo na sua vida era uma coisa tóxica então se você não conhece nada você não tem outra perspectiva de família de o que acontece em outras famílias se você não tem perspectiva como quando criança como que é ser tratado numa família com carinho com os pais dois pais sendo carinhosos você não percebe que está vivendo uma coisa tóxica e talvez seja por isso que se você foi visitar seus amigos dormir na casa de amigos quando vocês eram crianças vocês sempre estavam se comportando eu lembro disso quando minha mãe ia me pegar na casa de uma amiga minha se eu tivesse dormindo lá passado o final de semana os pais da minha amiga sempre falavam nossa como ela se comporta bem como porque foi assim isso que era o normal na minha família eu tinha que seguir as regras eu nunca fugia das regras a gente não consegue ser criança no final a gente não consegue relaxar e viver como criança a gente está sempre pisando em ovos então para outras pessoas para os pais dos seus amigos você é uma pessoa super comportável que seguia a regra exemplar para os seus amigos escreve aí nos comentários se era assim com vocês também gente então há muitos segredos tem esses segredos no sistema familiar outra coisa é o narcisista coloca um filho contra o outro isso também acontece nesse sistema de família com o narcisista então os filhos acabam se distanciando porque o pai sempre compara porque você não é que nem seu irmão por que você não tira nota alta como seu irmão porque você não é sabe porque você desiste de tudo a sua irmã não faz isso você desiste de tudo que você faz sabe eu já ouvi meu pai falando isso para o meu irmão toda hora também que eu era persistente que eu fazia as coisas até o final e meu irmão nunca fazia e eu achava que ele era o filho de ouro entendeu então os papéis modificavam dependendo de quem meu pai queria colocar para baixo naquele momento e isso acontece com todas as famílias entendeu então os filhos acabam se distanciando a não ser que existe uma pessoa na família que junte os dois que estimule a união que veja a importância que é ter o irmão ou o irmão do lado se não existe essa pessoa as pessoas se separam os irmãos se separam porque o narcisista compara um filho com o outro toda hora e gente a semelhança disso é que nenhum dos filhos recebe a empatia do pai narcisista nenhum dos filhos as necessidades dos filhos como eu falei no meu outro vídeo não são importantes para o narcisista então mesmo o filho dourado e mesmo os macacos voadores ou mesmo o bode expiatório óbvio essas necessidades deles todos não importam se você está com por exemplo se você está com frio você foi para a escola olha só né quantas vezes não devem ter acontecido com vocês também se você o seu pai o narcisista falou leva o blusa para a escola não vai esquecer sua blusa e você não quer esquecer sua blusa daí você esquecendo sua blusa porque você é criança ainda você não sabe você está aprendendo responsabilidade você está aprendendo isso tudo daí você esqueceu daí você liga e fala esqueci minha blusa me pega a blusa não você vai aprendendo a marra você está precisando é uma necessidade sua como criança você não quer passar frio sabe é uma coisa assim mas você vai ser castigado por isso né elas não têm empatia nenhuma por ninguém não adianta se você é um dourado ou não uma outra coisa que acontece em famílias nesse sistema de familiares com pessoas narcisistas é as pessoas não se comunicam de forma saudável porque os narcisistas sempre negam a sua realidade então tudo que você fala assim ai mas eu estou por exemplo você chega em casa ai eu sei lá gente qualquer coisa sabe nossa eu não consegui a promoção tal mesmo depois de adulto sabe eu não consegui passar nesse concurso é mas eu estudei tanto sabe você sabe que você estudou pra caramba você sabe que você se esforçou pra caramba mas o narcisista vai falar ah você devia ter feito mais você não fez aquilo eles sempre modificam a sua realidade a sua realidade o que você sabe que aconteceu você tem certeza do que aconteceu eles vão fazer você se duvidar isso que é gaslighting então você sabe que você e pode ser coisas físicas pode ser os seus cinco sentidos eles vão fazer você se duvidar se você provoca mesmo se você falar nossa não gostei de tal coisa você experimentou uma coisa que uma pessoa fez ou narcisista mesmo narcisista que cozinha vamos pensar nisso é um exagero pensar nisso mas se o narcisista cozinhou alguma coisa e você não gostou se você falar isso pra ele ele vai fazer você duvidar é óbvio que você gostou isso é a melhor coisa que você já nunca ninguém fez melhor do que eu então você acaba acreditando que não é gostoso que você acabou de provar que você detestou entendeu é isso que é o gaslighting e durante a família no sistema familiar porque ninguém acaba acreditando na própria realidade não há comunicação a comunicação não é saudável enquanto você vive uma realidade o seu irmão vive outra realidade a sua mãe vive outra realidade seus irmãos o seu pai vivem outra realidade então não há comunicação ninguém consegue se entender direito né sabe e eles e depois o que eu acho engraçado engraçado não né triste os narcisistas fazem isso com você você fala me esforcei tanto pra passar nisso eu não consegui eu estudei tanto pra essa prova e não consegui e eles vão falar nossa mas você você não estudou você deveria ter feito mais olha eu tô preocupada com você e eles ainda te fazem duvidar da sua própria sanidade sabe porque que você tá estudando tanto e não tá conseguindo eu tô preocupado você acha que não tá com problema e você começa a se achar que alguma coisa tem errado com você é porque eles precisam desse controle eles precisam colocar você pra baixo eles precisam que você duvide de você porque daí você vai ficar mais preso dele você vai ficar mais codependente e se vocês não conseguem entender essa codependência que nasceu daí é muito difícil você quebrar essa codependência então gente por isso que eu tô fazendo esses vídeos pra vocês porque no final das contas na família uma família com narcisista ninguém na família consegue estabelecer limites ninguém porque o narcisista tá sempre sempre invadindo a privacidade de todo mundo então se você quer deixar a sua porta fechada na sua casa você não vai poder se a sua mãe quiser comprar um sapato ela não vai poder ninguém tem voz dentro de casa quando vocês estão crescendo em uma família com narcisista e quando você não tem voz você não tem limite você não constabelece seu limite fala não, eu quero dormir com a minha porta fechada hoje e fecha e não precisa dar explicação sabe, isso não acontece todas as regras quem tu faz são os narcisistas e você não pode duvidar você não pode ir contra pelos motivos que eu falei no meu outro vídeo anterior então essa falta de limite que eu sempre falo dos limites que a gente precisa estabelecer vocês aprenderam a gente aprendeu a não estabelecer esses limites há muito tempo atrás por isso que é fácil não ter limites né por isso que é fácil deixar as pessoas abusarem a gente porque a gente tá acostumado né você nunca criou limites pra você se seu pai quisesse ver o seu celular né seu pai deixa eu ver o que você escreveu deixa eu ver o que você você tem que deixar você nunca conseguiu ter sua voz dentro da sua família mas agora gente agora é hora porque você não é mais essa pessoa você não é mais essa criança você não precisa mais fazer o que as pessoas te falam pra fazer você tem a sua própria voz você pode impor os seus limites você tem que impor limite pros outros e os seus próprios limites o que você aguenta o que você não vai deixar mais acontecer né eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram por favor não deixa de me dar uma curtida ali compartilhar esse vídeo e no próximo vídeo que eu vou falar é sobre como é que a sua infância inteira impactou a sua vida adulta e principalmente nos seus relacionamentos amorosos é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo espero que vocês estejam gostando dessa série se estão gostando me deixa de escrever aí nos comentários continuem pensando sobre esse assunto pensem escrevam qualquer coisa que vier na sua cabeça que vocês possam ter passado na sua infância que esteja vocês estejam lembrando que tudo que vocês estão lembrando agora faz é importante se vocês estão lembrando que eu estou falando coisas para vocês está fazendo você lembrar de alguma coisa é porque isso é importante então escreve aí não deixa de escrever porque aconteceram diversas coisas e foi isso que você lembrou então isso é importante e uma coisa que impactou a sua vida tá bom pensa nessas coisas vocês vão continuar melhorando daqui pra frente e até daqui a pouquinho a gente conversa um beijo em todos vocês tchau tchau